Basicamente, eu faço cinema porque eu sou apaixonado por cinema. É uma oportunidade rara de você fazer uma coisa em que você cresce, você se transforma, você se modifica, você se conhece, você se investiga, você se diverte, você tem prazer, você reflete, você se emociona. Quer dizer, pra sacudir um pouco as pessoas, eu gosto de fazer isso, você tem que provocar, você tem que despertar nelas a provocação e a rebeldia. Dizem que, em geral, os cineastas sempre preferem o primeiro filme. É o meu caso. A minha preferência por ele, eu acho que se dá porque foi o filme que eu me senti mais livre, onde eu mais ousei. Eu estava investido de um desejo enorme de fazer o filme. Aquilo tinha tanto a ver comigo, uma segurança impressionante. Um momento, assim, muito especial da minha vida foi fazer esse filme. Eu fazia questão de dividir tudo com a equipe, as decisões, as opiniões, muito aberto para o que as pessoas falassem. Quer dizer, foi, na verdade, um filme que determinou muito a maneira como eu ia fazer todos os outros filmes meus, ou seja, trabalhar em equipe e em harmonia, trabalhar tentando deixar as pessoas o mais à vontade possível para elas criarem. garros do muro da viga e em grande 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 grande. É assim que o branco come, tá? Dessa porcaria, dessa comida enterrada aí. Está ouvido, ô bicho besta! É um filme que fala sobre como o dito civilizado no Brasil massacra o selvagem, ou seja, na verdade o civilizado é o selvagem, e o selvagem, que é o índio, é o civilizado. Então, quer dizer, era um filme provocador, era um filme que falava de como o colonizador e invadiu, devastou, brutalizou, exterminou o índio, né? Agora, quando atua, ela baixa um santo nela que nada tira, é uma coisa que vem com uma força. Ela fez 18 anos durante o filme, eu me lembro muito do Tuneca, o pai dela que acompanhou o filme inteiro, claro, ela era menor, mas ao mesmo tempo ele ficava na dele, ela fazia o que bem queria e entendia, ele não interferia em nada. Eu me lembro até que um assistente de câmera, isso foi comentar com ela que ela estava fazendo gestos que pareciam uma gatinha de Ipanema na praia. A Glorinha se preparou numa tribo de índios e é impressionante porque, vendo lá os índios, as índias da idade dela, podiam parecer gatinhas de Ipanema, elas tinham gestos iguais a da Glorinha, as índias faziam igualzinho. E o gestual é o mesmo, mexe com o cabelo da mesma maneira, anda, faz o mesmo charme, entendeu? Por incrível que pareça. Sem ver televisão, sem estar aqui, sem comprar nada na boutique da moda, etc. e tal. Mas tem o mesmo gestual. É assim. Pedro Paulo Rangel também, que é um ator maravilhoso esse trabalhado. Ele fez o personagem dele, ele leu muita coisa que eu dei, livros que eu dava pra ele, que nem eu mesmo tinha lido, ele lia e trazia pro personagem, via, sugeria, diálogo, né? Tem aquela cena que ele dança com a Glorinha, ele entra lá, que ele tá catando piolho, não sei aí, faz... As desgraças do Brasil era duas, hoje é três. É formiga, cabeçuda, índia, bugro e português. É... É... Esse tipo de diálogo, ele que inventava, ele que tirava do livro e tal. Então, quer dizer, um ator tão grande, vasto, né? O Nuno tinha me impressionado muito num filme que ele fez, do Eduardo Escorel. Eu acho que esse cabo militar do Índia tinha muito a ver com o que o Nuno tinha feito no ato de violência. Eu me lembro que no começo eu queria manter ele numa linha muito tênue, baixa, discreta, econômica, entendeu? E num certo momento ele quis se revoltar, ele se sentiu oprimido, preso, se revoltou, disse pô, você tá me prendendo demais, isso tá me incomodando. Mas, no geral, foi muito bom trabalhar com ele, tanto que depois a gente fez o... o... Rei do Rio, né? Fui um pai pra você! Te dei uma profissão decente! Olha pra mim! Olha pra mim! Se não fosse eu, você hoje seria um assaltantezinho de merda! Aí foi aquela coisa, né? Já na pressa da carreira, coisa da carreira, né? Resolvo fazer um filme linear, narrativo. Quero ficar rico no cinema, dar dinheiro pra caceta, fazer meu pé de coelho, entendeu? Pra não ter mais pra se preocupar com dinheiro na vida. Então foi uma experiência que me fez ver que essa coisa de você chegar e dizer assim, ah, vou fazer um filme pra estourar, pra dar muita bilheteria. Isso é furado, isso não existe, né? O cinema tem muito a ver com risco e com o inesperado, com o que você não sabe que vai acontecer. O país está organizado, pacificado, a economia é em ordem. Então tudo vai ficar muito mais fácil. Doutor Faria, não precisamos nem dizer aqui que a sua campanha já tem para o seu assinador, né, Nito? É que isso aqui fica entre nós. Não é, Nito? Claro, doutor, claro. Vocês estão se esquecendo do cacareco. Como é que fica o cacareco? Deixa isso comigo. Me preocupei muito com o bem narrar, com o bem contar, inspirado nos grandes filmes narrativos de Hollywood, os filmes do Popó, Chefão, etc e tal. Eu gosto muito do filme, mas o filme, inclusive, eu tive que encurtá-lo muito na edição. Ele poderia até dar uma minissérie de tanto que eu filmei, de tanta coisa que tinha, porque ele misturava Romeo e Julieta, Os Filhos dos Bicheiros. O que é mais importante, eu acho, no corpo de um filme, é o ritmo. É o que traz a profundidade dramática. É muito difícil você conseguir fazer um filme que cada cena dele seja um acontecimento, seja um evento. Muito difícil. E o que determina isso é o ritmo. É, sim, você é meu tesouro. Você é a coisa que eu mais amo na vida. Eu fiquei mal com o Rei do Rio. Eu fiquei porque o Rei do Rio não chegou ao resultado que eu esperava. Eu me deprimi, eu não fiquei... Foi legal pra mim. Eu entrei numa crise. Até de pensar se continuava a fazer cinema ou não, etc. E a crítica dizia que o trabalho do Milton Gonçalves era vulcânico. Era um trabalho... Ele tá sensacional. Ele faz o Cacareto, que é um personagem inspirado no Natal, da Portela. Você é muito ambicioso. Isso é bom. Mas você quer demais. Já pensou até em sentar na minha cadeira, não pensou? Pertence à dramaturgia, o bandido e o mocinho e o herói. Então, a lei e o fora da lei. Quer dizer, então, o Rei do Rio é isso. É um filme que trata disso, fala disso, né? De como existe o crime. Como o ser humano é fascinado pelo crime. Pela transgressão. Te escolheram pro meu lugar, Tucão? A gente pode resolver tudo isso em família. Nós só queremos uma parte do teu território. Tu já tem Ramos, Bom Sucesso e Olaria. A gente fica com Ramos, tu fica com o resto. A zona de Ramos é minha. Por quê? Se ganhou assim, ganhou na marra, não foi? Não grita, Muratinho! Gostei de te conhecer, viu? Pena que conheci tão pouco. Nunca vi vaqueiro melhor. Nunca vi mulher tão bonita. Luzia Homem. Que, na verdade, era um projeto, né? Uma ideia do papai. Luzia Homem, um livro do Minos Olímpicos, passado no Ceará. História de vingança, né? A ver com a questão da terra, que é uma questão que existe no Brasil e vai existir ad eternum, pela eternidade, né? Essa questão de terra. A maneira do homem competir, a maneira do homem querer viver, o alimento, a mãe. O Luzia é um filme que junta essa coisa do... Quem eu sou? Um cineasta autoral ousado, né? De linguagem ou um cineasta narrativo profissional. Então, o Luzia investigava um pouco isso. Ele é uma mistura. Ele está mais para o índio, é claro. Mas, assim, é um filme que eu gosto muito, os tempos dele. Mas, assim, ele não realizou aquilo que ele tinha que realizar, que era coisa do contraste do moderno com o arcaico, entendeu? De conviver aquela miséria, aquela pobreza com... 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 né? Com carrões, com o mundo tecnológico, com gente que vende fora. Compre os seus cabelos. Eu não estou me vendendo, não, dona. Eu compro e pago, mas você fica com eles. Eu não preciso de dinheiro. Então, trocamos por qualquer coisa. Perfume francês. Um vestido. Você já usou vestido alguma vez? Eu troco por um rifle. Eu filmei o Luzia no início de 87. E vim a filmar o quadrilho em 95. Então são sete anos sem fazer um filme. Trabalhei para televisão, fiz muito comercial. Televisão é bom porque tem um ritmo industrial, um ritmo, entendeu? Que você... Tem uma forma que você tem que ser mais prático, né? Você tem que colocar no ar, tem um tempo de produção muito menor, você faz em vídeo. Muito importante para mim. Porque essa experiência eu trouxe para o cinema. Que foi quando eu retomei e saí da televisão para fazer o quadrilho. que lidava com aquilo que eu chamo de amor sem culpa, né? As pessoas não têm... O amor, ele transcende a instituição, transcende essa coisa que eu sempre falei. O indivíduo que ele provoca a evolução das instituições sociais. E elas têm que progredir, elas têm que se transformar para, inevitavelmente, satisfazer os anseios de liberdade do indivíduo. Aborrecido, padre Job? É que fico triste quando faço um casamento. Mas, por quê? Um brilho nos olhos dos noivos. Um brilho que vai durar muito pouco. E as noivas? Estão lesonhas. E daqui uns anos... Estão maltratadas, feias, envelhecidas, cheias de sofrimento e resignação, chorando no confessionário. A sociedade tem que atender à transgressão do indivíduo, que é o seu anseio de liberdade. Senão, o indivíduo não cresce, ele não investiga, ele não ousa, ele não obedece à sua natureza. Que é uma natureza brilhante, né? O ser humano, ele é... Ele é um vulcão, ele é uma tempestade, ele é um monstro, ele é, né? Ele é constituído de um inconsciente gigantesco que ele tem que, de alguma maneira, trazer para a realidade. Não faz tudo o que ele pede. Nem na cama. E inventa qualquer dor. É que tem dia... Tem dia que dá febre no corpo. Quando eu trabalhei de novo com Glorinha, com Patrícia, Alexandre e Bruno, né? Guarnieri, que pra mim é um dos maiores atores que a gente tem no Brasil, além de grande dramaturgo, né? Tem um trabalho de roteiro do Leopoldo Serrani, que é isso que é fundamental num filme. Você tem uma história forte, um bom roteiro, né? E é muito difícil você ter a noção de que um roteiro tá bom, de que aquilo ali vai dar um puta filme, entendeu? É que o amor nunca é pecado. É sempre uma coisa boa. Porque foi feito por Deus. Continua. Continua. E acho... Acho que o amor... O amor é uma coisa. E casamento... É outra. A fotografia do Félix Monte é uma coisa que, sinceramente, sem querer desmerecer ninguém, nem aos outros, a fotografia do Quatrilho, assim como todo o trabalho do Félix, em todos os outros filmes dele, é algo que, né, que ao mesmo tempo que você pode ver o filme só pela fotografia dele, você pode ver o filme sem nem prestar atenção na fotografia, o tanto que ela serve. Agora, se você parar e ficar vendo só a fotografia, você também pode ver só a fotografia, porque já basta, entendeu? Muita felicidade, depois de tanto tempo, sete anos sem filmar, voltar a filmar com um filme que deu o resultado que deu, né, e contribuiu para tudo que contribuiu, sem falsa modéstia, é um dos filmes que contribuiu para a gente chegar ao que a gente está hoje. Então, é, parte logo para o Bela Dona, que era um projeto internacional. Foi outro projeto, projeto falado meio em inglês, meio em português, com distribuição internacional, etc e tal, né, que é um filme que eu gosto, mas não funciona. Nunca você tentar programar, planejar, né, então o Bela Dona estava inebriado, tinha essa coisa inebriante do sucesso. No Índia eu tive uma excelente experiência, então, pá, Rio do Rio, agora é para chorar. Quatro trilhos, então agora, pá, um filme internacional, Bela Dona, vamos lá. E aí, não é. É muito importante o trabalho do fotógrafo, a concepção. Aquilo dá, aquilo faz parte da linguagem. Um diretor de fotografia, ele não pode só se ater àquilo onde ele tem que saber aceitar o diretor, né, que o diretor for falar da luz dele, for falar do trabalho dele e interferir no trabalho do diretor, porque aquilo é uma parceria, é a maior parceria que tem num filme, é do diretor com o diretor de fotografia. Porque no cinema a coisa mais importante é a fotografia. Ela é a primeira coisa. Se ela não estiver correta, ela não estiver precisa, ela atrapalha tudo. É um filme que eu estava muito mais, né, acreditando em mim como cineasta do que no filme em si. Ah, não afirme que eu possa fazer mal, qualquer coisa que eu pegar eu vou fazer bem, vai ficar bom e vai dar certo. Isso é terrível. Isso aí é, sabe, aí tu vai tomar pau depois, é aquela coisa, vai repetir de ano, entendeu? É que nem repetir de ano, né, até eu chegar na segunda época, volta, meu filho, vamos lá, tudo de novo, entendeu? É fogo na rua. É mais importante o processo do que o resultado. Só assim dá para realmente continuar fazendo cinema, entendeu? É dar importância ao processo, ao tentar, ao fazer, o que você viveu ali fazendo, entendeu? E estar vacinado contra o resultado, porque o resultado, seja ele um fracasso ou um sucesso, vai doer. Você vai crescer com um ou outro, crescer dói, não tem jeito, o crescimento é sempre doloroso. Então, é, é, eu tenho que me agarrar com o processo. Eu me considero um artesão, claro, eu gostaria de ter trabalho o tempo todo. De vez em quando dá a parada, vai, pega, não, agora eu vou parar tudo para fazer esse filme aqui. Que é, porque precisa de parar, de dar essa dedicação, etc, 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 etc. Por que existe guerra, mãe? Cada pergunta, Jacobina, sempre foi assim e sempre será. Eu acredito no cinema como indústria, entendeu? Para o cinema ter importância, para ele ter alguma penetração no tecido social, na cultura, na evolução, e ter exposição, ter a expressão dele atingir, ele tem que se realizar enquanto indústria. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Bom, o Jacobina foi aquela coisa, já o teu próximo trabalho, a gente tem que pensar a maniça, ele sempre vem muito em função do anterior, então o Jacobina, eu falei, ah, quis fazer um filme bonito, poético, claro que meio negro, porque a Dona era um personagem meio obscuro, meio que tinha tentado suicídio, não sei o quê, mas era o que? Era o contraste exatamente de uma coisa com a outra, a vida e a morte, aquele lugar lindo com aquela mulher doida, com uma situação trágica dentro daquele lugar lindíssimo, isso era o Bela Dona. Aí eu pensei, já que essa intenção de fazer alguma coisa dá certo, não dá certo, então eu vou fazer uma que se dane, vou fazer um filme sobre uma doida, uma louca, que ao mesmo tempo sendo louca e doida, acredita num ideal, acredita num objetivo, num objetivo, vamos dizer assim, idealizado, perfeito, que seria aquela coisa, a sociedade dela, o grupo, a comunidade dela vivendo, dividindo tudo, uma coisa que transgredia valores sociais, morais, etc. e tal, e ameaçava poder. Eu fui até o Ferra Brás, atrás de umas ervas medicinais, do Maurer. Eu estava lá e a Jacobina se manifestou como uma enviada de Cristo, eu não sei como dizer, mas ela anda distribuindo beijos em todos. Beijos? Na boca. Ela agora está usando trechos da Bíblia contra os ricos, pregando a revolta dos pequenos contra os grandes e os seus fiéis já estão a chamando de Cristo Mulher. É um filme que eu fiz para me provocar e provocar aos outros também. É um filme sobre o lado negro do ser humano, o lado escuro, como o ser humano é destruidor, como ele é mau, como ele é ruim, entendeu? Como ele gosta de massacrar o que é novo, o que ameaça o poder. Então, esse foi um filme provocador, eu não sei se eu consegui o resultado, né? Eu não sei se eu consegui. Para a mata, Jacob, corra! Corra! E aí chegamos a um filme, o primeiro filme que eu fiz fora da família, que foi Nossa Senhora do Caravaggio, né? Que é um filme meio que de encomenda, mas que eu levantei e praticamente produzi. Estou fazendo com a Racor e a Martins Produções. Foi um filme de baixíssimo custo, que eu filmei em três semanas. É uma experiência nova para mim. Foi um filme entre as pessoas. É isso que eu quero com o cinema, é ajudar o cinema, é fazer parte dele, entendeu? É fazer com que ele atinja o que ele pode atingir, a grandeza dele, a enormidade dele. Ser mais umzinho que está dentro do cinema, essa coisa maravilhosa. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.